No Agrotour de hoje você vai ver como a integração entre a soja e abelhas podem aumentar a produtividade da lavoura. Você sabe para que serve os sacos plásticos amarrados no tronco das árvores? Já já eu te conto! E tem ainda uma pequena agroindústria que está fazendo sucesso com a produção de temperos desidratados. Isso e muito mais a partir de agora no Agrotour! Começamos hoje falando de tecnologia. Recursos como a inteligência artificial podem ser grandes aliados na busca por melhores resultados no campo. Essas novas ferramentas já são uma realidade nas propriedades rurais do Paraná. No campo a tecnologia está cada vez mais presente. No ar e na terra não faltam equipamentos para tornar a produção agrícola cada vez mais eficaz. O Pablo é coordenador de um curso em uma universidade que trata da agricultura digital. Uma nova realidade existente no campo. A inteligência artificial nada mais é do que um processo de tomada de decisões baseadas em dados. Uma vez que a gente consegue ensinar a máquina a analisar os padrões, identificar padrões, identificar anomalias e corrigir isso ou indicar possíveis mudanças no regime de manejo sempre baseado em dados. A tecnologia é essencial para aumentar a produtividade. Até 2050 será necessário ampliar o cultivo de alimentos em 60%, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A inteligência artificial está ajudando para melhorar cada vez mais a qualidade de trabalho do agricultor, do trabalhador do campo, proporcionando também melhores condições de vida e uma maior eficiência em cima de todas as atividades. O engenheiro agrônomo Erlon Almeida atua no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e diz que o Paraná tem debatido de maneira intensa projetos para aumentar a conectividade nas áreas rurais. Aproximando mais o campo das diferentes possibilidades que a vida oferece, seja no campo da educação, da segurança, da saúde, para marcar uma consulta médica, para obter o resultado de um exame médico e assim sucessivamente. E nos negócios do meio rural. Um produtor rural diariamente está em conexão com fornecedores, com a sua cooperativa e muitas vezes o sinal impede que ele faça isso de forma rápida. A tecnologia está revolucionando a vida no campo. O setor está em pleno crescimento, mas falta gente capacitada para saber lidar com tanta inovação. O uso de piloto automático, o uso de controladores de semente, adubação com taxa variável. Você precisa ter pessoas capacitadas para operar o equipamento, para conferir se a calibragem do equipamento está adequada, para ver se de fato ele está funcionando ao objetivo para o qual a tecnologia se propõe. Equipamentos como drones, pulverizadores, estações climatológicas e tratores com dispositivos tecnológicos aumentam a autonomia do trabalho no campo. É difícil enxergar o futuro da agricultura sem a tecnologia. Futuro que já chegou. Essa automação já é presente em muitas atividades do leite, do frango, dos suínos e também, obviamente, da produção de grão. Então, isto faz com que tenha-se necessidade, tanto da automação de equipamentos, quanto de máquinas, que muitas vezes têm, vamos dizer assim, possibilidade de funcionar autonomamente e que, por isso, precisam de sinal de qualidade de internet no campo. O plantio do Pinos ganhou impulso no Brasil como alternativa para o setor madeireiro. A versatilidade da árvore mostrou que ela também é uma ótima fonte de resina, matéria-prima, usada para diversas indústrias. Mas, para extrair a resina do Pinos, é preciso uma técnica especial. Vamos conferir! Nesta propriedade, no distrito de São João do Oeste, em Cascavel, são 250 hectares plantados com pinos. A atividade começou na década de 1970 e era voltada apenas para a comercialização da madeira. O cenário chama a atenção pela beleza das árvores, que pode atingir até 40 metros de altura. Mas, nos últimos anos, um detalhe tem despertado a curiosidade de quem observa a plantação. São esses sacos plásticos amarrados no tronco dos pinos. Pouca gente sabe que a função deles é recolher a resina extraída das árvores. É aqui que começa a jornada dos saquinhos que transformam as árvores em fonte de matéria-prima, essencial para indústrias mundo afora. O Bruno trabalha há sete anos com resinagem. Ele é responsável pelo setor operacional, fazendo a instalação dos saquinhos nas árvores, uma técnica que exige cuidado e habilidade. Aqui primeiro, a gente limpa o pé no saquinho. Aí você faz uma altura aqui de um palmo, 20 centímetros, e faz aqui um risco. Aqui no saquinho ele tem um plastiquinho, você tem que dobrar ele, para ele deixar a boca do saquinho aberta. Aí você joga aqui. E amarra. Aí agora vamos fazer a abertura da estria, para marcar aonde que vai subir o painel. Mas para escorrer essa resina, é preciso usar uma pasta estimulante, com uma composição química que retarda a cicatrização. A principal funcionalidade dela é não deixar cicatrizar, e ela estimula a ave a puxar mais resina. Aí por isso que é feito o corte cada dez dias, que com dez dias ela perde a eficácia dela. Aí você vem e faz outro corte, aí ela nunca vai deixar cicatrizar. Porque se eu cortar e não passar, amanhã ela já não desce mais, porque a árvore consegue cicatrizar a sossegada. Aí com o carro com a pasta estimulante, não. Vai dez dias saindo resina, aí ela parou de funcionar, você vem e faz outra e passa uma pasta nova. Com o passar dos anos fazendo a incisão para coletar a resina, essa abertura que teve início no pé da árvore vai subindo e dificultando o processo. Depois do processo, que foi instalado no chão, foi trabalhado um ano, aí foi erguido aqui. Em mais um ano, foi erguido aqui, a estria aumentou, e a gente não alcança mais com a mão. Aí é trazido essa ferramenta aqui, que é conhecida como cambau, pelos resineiros. Aí, esse cambau, a gente vai continuar fazendo a estria. É assim, vai para o outro pé e vai para o outro pé, né? Bruno também destaca que a espessura desse corte faz toda a diferença para a produção da resina. A largura aqui do estriador é de dois centímetros e meio. Só que você tem que pegar, ter a noção, né, da experiência que o cara tem na resina, de achar esse branco aqui. Se eu cortar o estriador pela metade e ele ficar vermelho, não vai descer a resina também. Não achou o verde da árvore, onde vai soltar a resina. Aí eu tenho que fazer um pouquinho aqui, maior. E também não adianta eu fazer muito grande também, que é só desperdício da árvore. Tem, achou o branco, tá bom. Passou o estimulante, tá bom. A coleta é feita a cada 60 dias, quando atinge uma quantidade de aproximadamente um quilo a um quilo e meio. E esse trabalho é feito de árvore em árvore, tudo de forma manual. Você pega, só dá uma arguida para ele soltar um pouco a resina e você coloca a mão. Tirou, joga na lata e pega de novo, até limpar o saquinho. É desse líquido branco que são extraídos, principalmente, a terebintina, produto usado para fins cosméticos. E o breu, amplamente usado como matéria-prima para diversas indústrias, como a de adesivos, tintas e vernizes, dentre outras inúmeras aplicações. O gerente da empresa, responsável pelo trabalho de resinagem, ressalta a preocupação com a integridade das árvores e a preservação da floresta de pinos, principalmente, sobre a cicatrização da árvore, após o período de extração. A sacolinha começa com a incisão embaixo, né? E na sequência, feita a estria, ela vai subir nesse período aqui, nessa altura. E na sequência, vocês podem notar que ela está cicatrizando. Isso aqui, com o passar do tempo, ela vai fechar. Como faz pouco tempo que ela foi resinada, mas você nota que ela tem um processo já de cicatrização. Toda ela aqui, onde já foi parada a resinagem, ela está cicatrizada já. Você nota aqui no V que tinha começado. Mas esse é um procedimento que acontece pós-término de resinagem. Então, você não mata a árvore, você regenera ela novamente. Basicamente, é isso aqui. O produto final é exportado para outros países, além de estabelecer parcerias com empresas que industrializam no Brasil. Nós vendemos para três fábricas aqui no Brasil, né? Aí, depois, a gente tem parceria com duas empresas que uma envasa para nós a resina in natura, né? E a outra, ela já industrializa. Tira o breu e a trebentina e é para exportação. A gente hoje exporta para quatro países, né? Aí, sendo China, Irlanda, Espanha e Portugal. E a gente também tem um trabalho iniciado na Argentina. Vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver como a integração de abelhas em lavouras de soja podem aumentar a produtividade. É um instante só! Estamos de volta com o AgroTour. Agora, vamos conhecer uma propriedade rural em floresta, no noroeste do estado, onde a criação de abelhas e o cultivo de grãos convivem harmoniosamente. Essa integração de culturas tem ajudado no aumento da produtividade com ganhos econômicos e ambientais. Que a abelha tem um papel fundamental para o meio ambiente, todo mundo sabe. Mas o uso irregular de inseticidas na lavoura de soja tem sido um grande vilão para os produtores. Menos nesta propriedade de floresta. Aqui foi possível conciliar a soja com a produção de abelhas e ainda obter um grão mais saudável e um mel ainda melhor. A ideia do soja e da abelha, ela foi meio que acontecendo. Ela não teve assim, tipo, ah, hoje vamos colocar só abelha aqui na soja para ver o que vai acontecer, se vai dar certo. A propriedade já era café e naquela mudança na década de 70, da geada negra que saiu do café para o soja, a gente já tinha abelha aqui no sítio. Então, a abelha continuou, a gente não descartou as abelhas. E daí foi se notando que conseguia tirar mel na época da florada da soja. Quando há interação com abelhas, então a abelha lhe forrageando a soja, a florada dela, ela aumenta o número de grãos por vagem. Normalmente, a produção de grãos por vagem é em torno de 3 grãos. Esse número de 3 salta para 4 ou 5 grãos por vagem. Então, isso é o que confere, de fato, o aumento na produção agrícola da soja. Além da produção de soja, você tem o mel. Você pode agregar também, mas aí, por colmeia, mais ou menos, um ano normal, um enxame normal, a gente já conseguiu tirar até 50 kg de mel por colmeia. Isso foi possível graças ao planejamento da propriedade e a assistência recebida pelos técnicos do IDR Paraná. O manejo integrado de pragas é uma das ações mais importantes para este bem-estar ambiental. Mas não é só isso. Até o horário da aplicação do inseticida pode influenciar. O horário de voo das abelhas está concentrado principalmente na parte da manhã até o começo da tarde, até 1, 2 horas da tarde. Então, se caso for necessário realizar alguma aplicação de defensivos, realizar ou antes dos primeiros horários da manhã, antes das 10 da manhã, ou depois das 2 da tarde, mais para o final da tarde, que daí não vai ter o voo das abelhas. Tendo em vista, então, o manejo de pragas, o manejo integrado de doenças e o manejo integrado de plantas daninhas. São atividades que ele vai exercendo na sua produção para diminuir custos e também o uso de insumos, que muitas vezes não são necessários para a produção agrícola. Esta propriedade é fruto de uma parceria entre o IDR Paraná e diversas instituições, que pretende não só proteger o meio ambiente, mas também disseminar todo o bem que a abelha faz para a agricultura, principalmente para a lavoura de soja. A interação entre soja e abelhas, nós estudamos colocando colmeias de abelha perto de lavouras de soja. E o que nós descobrimos é que esse é um processo de ganha-ganha. O abelha ganha o produtor de soja por aumento de produtividade, ganha o apicultor por aumento na produção de mel e ganha a natureza porque há uma grande proteção da biodiversidade. As abelhas são insetos vitais para a boa qualidade, o bom equilíbrio ambiental e para a sociedade humana, porque elas ajudam no processo de polinização, que é essencial para manter o vigor, para manter a qualidade dos vegetais, das florestas e das próprias lavouras. Por isso que ela é tão importante. Pensando em prevenir a mortandade das abelhas, o Ministério Público do Paraná criou um aplicativo, em parceria com a Universidade Estadual de Maringá, que facilita a denúncia pelos produtores. Então esse aplicativo foi inicialmente criado para combater a mortandade da abelha. Hoje ele se estende a todo o estado do Paraná e possibilita que haja o registro, não só da mortandade, também principalmente da abelha, mas do bicho da seda e dos impactos que são decorrentes de efeito deriva na produção de alimentos orgânicos. Então a produção de alimentos orgânicos, o bicho da seda e as abelhas, em razão desse aplicativo. Então primeiro, a prevenção é um instrumento de fiscalização efetiva, para que o produtor de imediato acionando o aplicativo, possa haver a fiscalização e a responsabilização civil e criminal dos infratores. A fiscalização é realizada em especial pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, que é mais uma instituição parceira em defesa das abelhas. Geralmente quando ocorre uma mortandade de abelha, a primeira coisa que o apicultor pensa é fazer uma denúncia para a ADAPAR. Só que muitas dessas denúncias que nós atendíamos, a gente não conseguia encontrar o agente causador do problema, enfim. E hoje a gente vem mudando um pouco esse papel e tentando trabalhar mais na solução do problema e não ser tão reativo, mas ser mais preventivo, fazendo a prevenção. E com base nisso a gente desenvolveu uma operação que a gente chama de Operação AgroMais, que ela foca muito na tecnologia de aplicação do agrotóxico. A gente acha que um dos principais problemas que causa toda a má fama do agrotóxico está na questão da tecnologia de aplicação. Se a gente identificar que houve uma falha na recomendação, então do agrônomo ou do técnico agrícola, e se houve uma falha do aplicador também, ou se houve uma recomendação correta e a falha foi só do agricultor, daí a gente vai responsabilizar os envolvidos. Na primeira situação, quando houve falha na recomendação e na aplicação, os dois são responsabilizados. O agrônomo ou o técnico agrícola que fez a recomendação e o agricultor. Se a falha foi somente do agricultor que não respeitou a orientação de receita, a gente vai penalizar o agricultor. Essa parceria traz benefícios não só para o agricultor, mas para o meio ambiente. Alia lucratividade e sustentabilidade na agricultura do Paraná. Nós trabalhamos promovendo o desenvolvimento rural sustentável. Então está, assim, como premissa básica do nosso plano estratégico, trabalhar para a sustentabilidade da produção rural do estado do Paraná. Agora vamos conferir mais um exemplo do potencial de agricultura familiar. É uma pequena indústria de Guaraniassu, no oeste do estado, que ganhou destaque com uma produção de temperos desidratados. Na comunidade de Nova Brasília, em Guaraniassu, uma pequena agroindústria está movimentando o cenário local com a desidratação de temperos. A Santo Antônio Alimentos é liderada pelo casal Dona Sônia e Seu João, que desde 2018 oferece uma alternativa prática e saborosa para os consumidores. A vontade de empreender começou quando Dona Sônia ainda trabalhava com uma empregada doméstica em uma propriedade rural. Lá, ela começou a pesquisar sobre desidratação de temperos em micro-ondas. Assim que viu essa oportunidade, decidiu tirar o sonho do papel. Eu comecei, fui desidratar um pé de açafrão, desidratei no micro-ondas e daí por diante que cresceu a paixão pelos desidratados. Desidratei o açafrão, vi que ficou bom, só que não era no equipamento certo. Aí fomos pesquisar um desidratador. Compramos um desidratador, no dia que chegou eu falei para o meu esposo, esse vai ser o primeiro de muitos. Ele olhou e falou, tá ficando louca? E foi aí que já estamos enterando três desidratadores. Com dedicação e muito trabalho, a família comprou uma propriedade e também já está planejando cultivar mais produtos. Hoje a gente tem, com o Ixás, mais de 25 produtos. E todos eles 100% natural. Na área de dois alqueires e meio, são cultivados hoje dois ingredientes especiais e que têm a maior demanda. O açafrão e a hora pronobis. Após a colheita, os produtos passam por uma higienização com água, garantindo a remoção de impurezas e resíduos. Em seguida, o açafrão é cortado em pedaços pequenos, preparados manualmente e organizados nas bandejas. O processo da hora pronobis também é parecido. Limpeza, corte das folhas para separar os talos, preparo nas bandejas e em seguida vai para a desidratação. Cada produto tem um tempo específico para desidratar. A hora pronobis, por exemplo, leva em torno de 8 a 9 horas em temperatura de 60 graus. Daqui, vai para o processo de trituração. Os ingredientes são retirados das máquinas e submetidos à trituração. Tanto a hora pronobis quanto o açafrão são feitos da mesma forma, transformando-se em um pó de textura fina e aroma intenso. Depois, é embalado e feita a selagem a vácuo, garantindo a preservação da qualidade e nutrientes dos produtos até chegarem às mãos dos consumidores. Hoje, são mais de 25 opções produzidas aqui. Já a quantidade é sempre de acordo com a demanda do mercado. Mas a média é de 60 pacotes por dia. Esses produtos são comercializados no município de Guaraniassu, Celeiro do Agricultor, Mercados e de Porta em Porta. Dia 2 de maio de 2019, eu fiz a primeira venda. Trouxe na cidade, fiz a primeira venda. Daí, fui atrás do pessoal da Imater na época para começar, para legalizar tudo. E o pessoal foi com a moça da vigilância e a gente legalizou no espaço que a gente morava, lá na linha Santa Luzia ainda. Márcio é extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. Ele destaca a importância da parceria entre os produtores locais e o IDR, que oferece suporte técnico e orientação para melhorar as práticas agrícolas e garantir a qualidade dos produtos. A equipe nossa do IDR teve essa oportunidade de participar com eles desde o nascimento da agroindústria. Todo o processo de layout, desenvolvimento da rotulagem, a própria construção em si da agroindústria, a aquisição das máquinas. Então a gente desde o início esteve envolvido nesse processo. Há várias mãos, né? Nós tivemos veterinário que trabalhou no início do processo, engenheiro de alimentos, economista doméstico, eu como agrônomo. Outro agrônomo também na elaboração da arte, do rótulo, a Dani, que é a nossa economista doméstica, que dá assistência hoje aqui com relação da agroindústria na questão da informação nutricional. Agora na nova rotulagem, que é obrigatória a mudança para o ano de 2024, nós já estivemos aqui, ela já está elaborando a nova rotulagem. Então é bastante gratificante ver o desenvolvimento da família, o envolvimento do produtor e o sonho ser materializado. E nunca desistir, porque os problemas, eles são muitos. Não é assim que você pega um prato feito, você tem que batalhar. É uma construção dia após dia. E ter muita força de vontade e não desistir. Porque tem horas que você pensa em jogar a camisa. Mas se você tem um objetivo, você trilha para um sonho, por mais, no meu caso, quando eu comecei a desidratar, você está ficando louca, transformando tudo em pó. Mas foi uma loucura que me realiza. Eu sou muito feliz com o que eu faço. E jamais eu penso em desistir, por mais com as dificuldades. Sim, seguir adiante, procurar mais conhecimento. Quando o cliente chega e te diz, olha, eu uso o teu produto, você esquece de todas as dificuldades. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. O Agrotour volta na próxima semana. Até lá! Legenda Adriana Zanotto